O discador é imprevisível. O discador supersai-se muito. Ele é inovador. Ele gosta de ter sempre a bola. Ele pensa sempre um passo à frente. Porque ele mentalmente é muito forte. Ele gosta de estar nos momentos difíceis com a equipa precisa. Não é difícil saber. Sou eu. O discador é imprevisível. 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 Tchau, tchau. Tchau.